As lágrimas desceram lentamente pelo meu rosto no momento em que eu fechei a porta e olhei para a cama velha com lençóis amarelados. Ali, naquela pocilga, passaria a viver a partir de agora. Antigas lembranças passaram diante de meus olhos, resquícios de um tempo em que imaginara ser feliz. O casamento com a Prígio parecia ter sido há tanto tempo, e na realidade apenas cinco anos se passaram. O amor enorme que crescia a cada dia nos tempos de noivado foi AOS Poucos se transformando em um apagado sentimento sem definição. Amizade? Não, nem isso. Apenas desamor, acompanhado de uma cruel sensação de mágoa. Dias e noites passados em solidão conseguiram destruir o castelo de sonhos. Quando conheci Hugo, amigo de meu marido, o mundo pareceu criar novas cores. Ele, sim, me dava atenção e carinho. Um mês inteiro de amor sem medida. Paixão tórrida que arrebatava seu corpo e mente em total loucura descuidada. A Prígio um dia voltara, sem aviso, e nos pegara em sua cama. Alucinado pelo ódio, desferiu três tiros sobre o amigo, matando-o instantaneamente. Eu, nua, corri. A lembrança das janelas se abrindo com pessoas apontando minha nudez entre comentários maldosos ainda em vergonha. Alguém? Quem seria? Jogou um velho vestido sobre mim, que pode, enfim, cobrir-me, mesmo enquanto corria. Consegui alguns trocados com uma prima que, no entanto, não me queria por perto, e foi com esse dinheiro que aluguei esse quarto miserável em que agora me encontrava. Não há um amigo, um parente ou mesmo conhecido que me aceite e me estenda a mão. Minha vida acabou por completo. Na pequena cidade, não há quem não me aponte com maldade. Um pouco de nojo também. Ninguém entende o que se passou e ninguém quer me escutar. Mas se nem eu mesma consegui entender e me perdoar, como esperar isso dos outros? Perdida em meio a esses pensamentos, relanceio o olhar pelo aposento e noto. Há um canto, um lençol rasgado. É isso. Pego o pano e percebo que o rasgo, se aumentado, será uma grande tira. Lentamente passo a rasgar e amarrar as tiras. A janela é alta e nela prendo a ponta do tecido. A outra ponta é enrolada no pescoço. Arrasto o pequeno criado mudo e subo. Com um pequeno pontapé no móvel, lanço-me à morte. Meu espírito totalmente atordoado perambulou por negros caminhos de escuridão profunda. Anos se passaram até que eu conseguisse perceber os erros que cometera. Hoje, passadas algumas décadas, eu atendo nos terreiros com o nome de Pombagira da Figueira. Tornei-me mais uma trabalhadora dessa grande falange que, apesar de ser pouco conhecida, sempre é lembrada em vossas tronqueiras. Se você gostou, deixe seu laroyer e nós siga para mais vídeos como este.